Cara de playboy, o que esse playboy tá fazendo aí, tá falando? Na hora eu fiquei puto, aí eu fui reassistir o vídeo, fiquei puto assim, no sentido, pô cara. Eu falei brincando o lance que tu grava com cara de sono, né? Mas tu recebe esse comentário várias vezes, né cara? De que tu tá com o cabelo, pô Leti, vídeo massa, mas esse cabelo acerto tá foda. Tipo, como é que tu lida com isso aí, velho? Por quê? Esses dias o cara falou alguma coisa, tipo, se você me inspira, porque vê que alguém como você consegue também faz acreditar que eu consigo. Eu falei, filha da boca. Pô Leti, eu sou seu fã, cara, porque você me inspira. Alguém como você com a sua aparência consegue, quer dizer que não interessa com a aparência, interessa só o conteúdo. Valeu, obrigado. Tu tá aqui é uma vitória, cara. Eu jogo muito isso no Easter, que eu brinco fã ou hater. E aí eu acho que alguns, eu percebo, que é de proposta, assim, sabe? Tipo, a galera entendeu que eu levo na esportiva, que eu levo na... Porque, claro, tem uns idiotas que aparecem lá pra ofender, e aí nem falam de coisa, só xingam. Aí eu ignoro. Eu silencio, aí o idiota fica falando sozinho lá. Porque, cara, eu sou da tese, eu não fico batendo palma pra um maluco dançar, não. Raramente, de vez em quando você tá de mau humor. É por entretenimento teu também, né? Se tu quer discutir com um cara, é só que tu... Exatamente. Um exercício que não te faz bem, mas... Ah! É, exato. Não, de vez em quando tem um sorteado lá. Eu tô de mau humor, eu vou ler, ele fala, ah, cagar, não sei o que. Mas eu evito ao máximo, é difícil. E aí eu levo na esportiva, porque, pô, vou ficar bravo que o cara me acha estranho? Normal, entendeu? Então, tipo, aí a galera gosta. E qual foi o vídeo que a galera mais... Deu hate. É, mais coputo contigo, assim. Ah, boa pergunta. Eu acho que teve um que a galera interpretou errado. Ou eu me expressei errado, eu acho que é o mais fácil. Eu me expressei errado. Olha como o cara é. Quando... Ele tá tirando a culpa do hater, velho. Não, mas eu acho que eu falhei na coisa. Agora, o Camaro Usman, um recente. Teve outros, mas é porque esse foi recente. O Camaro Usman falou que não enfrentaria o Shabat Hakmonov. E eu falei que, tipo assim, pô, o Camaro deu uma corridinha, né, da luta, né? E tá certo ele, no fundo, pô. Enfrentar um bicho papão daquele, não faz nem sentido. E aí, ao mesmo tempo, eu falei que o Camaro tinha dado uma corrida. Só que uma semana antes, eu fiz um vídeo falando que o Charles não aceitou enfrentar o Macatier. Antes de oficializar a revanche. Lembra que o Charles deu uma entrevista falando que não queria ir pra Abu Dhabi e tal, tal? E que, na minha visão, o Charles tava certo em fazer aquilo. Só que, mano, são contextos completamente diferentes. Só que eu não aprofundei na explicação do contexto. Por isso que eu acho que foi uma falha de comunicação minha. E aí, a galera falou, pô, mas aí o Charles, semana passada, você defendeu. O teu amigo é bonito, né? Isso, agora o Usman, você tá... São contextos diferentes, não é a mesma coisa. Só que, talvez, eu não tenha explicado da maneira que deveria. Então, a galera, nos comentários, caiu matando em mim. Tive assim, é, só porque é o Charles, né, não sei o que, tal, tal. Aí, na hora, eu fiquei puto. Aí, eu fui reassistir o vídeo. Fiquei puto, assim, no sentido, pô, cara. Será que a galera não consegue interpretar que são contextos bem diferentes? Não, não consegue. Então, mas aí eu fechei o vídeo. Eu falei, não consegue e talvez eu deveria ter dado uma ênfase maior nesse argumento. É que se tu for, é... Aí eu falei, é... Colocar no contexto de tudo que tu fala, vai ficar 24 horas em todos os vídeos. Tem isso também. Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra contar com o bom senso das pessoas, né? Não dá. Acho que o Laércio tá assim. Tem que correr um risquinho. Vai ter. Não, sempre tem. Por exemplo, quando jogam os cortes do nosso podcast em outros canais de cortes, assim... Tu é muito foda, galera. O cara vai ficar muito puta contigo. É. Mais do que comigo. Eu fico muito feliz. E é muito engraçado isso, né? Porque tu é o idiota. Tu é muito mais idiota do que eu. Não, no outro podcast de ti, né? É isso que eu ia falar também. Chamam o cara de machista, chamam... Enfim, é muito foda. Mas no teu, o que foi? Ah, foi do Vitor Belfort. Não, tem do Vitor Belfort. Tem um do Vitor Belfort que te xingaram muito, 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 muito. E eu acho massa que é tipo, esse playboy nunca tomou um soco na cara. Tipo, pô, eu tenho algumas lutas profissionais, tá ligado? E eu não tomei, eles não falam nada. Às vezes dá vontade de responder, esse, né? Tipo, pô, irmão, dá procurado aí no Tapology, sei lá. Ah, velho, tu falou um comentário assim, eu acho que a gente tava fazendo um podcast com o Damien. E aí a gente tava falando, ah, não, porque o cara lutou com o Belfort. E aí tu falou, pô, o Belfort na época que ele tava, que ele tinha TRT, né? E aí seguiu o assunto. Ah, é, eu acho que foi um comentário assim, não foi tipo, é, o Belfort está anabolizado usando drogas. Foi muito... Ah, o Belfort grande da época do TRT, né? Foi isso. Não, eu... E quem tava, né? Agora, eu... Teve um vídeo do... O Cruz Jardim lutou, né? Aí o cara falou assim, é, mas correu do Belfort em 2015, em 2014, porque eles lutaram depois, né? Eu falei, ele negou a luta com o cara que foi pego no doping, com TRT na nuvem, e ele tá errado em correr da luta, sabe? Tipo, nesse sentido, assim, a galera não quer nem saber, não interpreta, só quer atacar, então... Mas nem sem falar do quê? Fábio, te xingaram muito porque tu não respeita as lendas do Brasil. Ah, pode crer. Respeito mesmo, né? É... E aí era muito, tipo, esses dois idiotas falando... Muito legal, muito legal. Mas era foda porque tava o Demi, e o Demi é o cara que todo mundo ama, né? E... Não, mas a galera... A galera tava... Aí, tipo, é dois imbecils e o Demi. Como é que o Demi se prestou a um papel desse, tem uns comentários desses? É bem bom, é bem bom. É divertido, às vezes, ver esses comentários. Eu fico com raivinha de alguns, assim, tipo... É... Os caras nunca tomam um soco, eu fico, caralho, dá vontade de responder, mas... Ah, isso aí eu recebo vários, né? Cara de playboy, o que esse playboy tá fazendo aí, tá falando, não sei? Normal. É, mas faz parte, faz parte. Eu acho que todo mundo que se expõe de alguma forma na... É... Até nem produtor de conteúdo, mas sei lá, o cara que bota uma foto no Instagram, ele deixou os comentários dele habilitados... Exato. Pô, ele tá exposto. Se alguém comentar, caralho, tu é feio pra porra, né? Tipo, beleza. É, mas aí eu acho... Eu reajo dessa maneira, igual eu falei. Eu reajo na ironia ali, a galera fala, eu levo... Mas eu também entendo quem fica puto e não aceita e devolve xingamento. Eu não faço isso, mas eu entendo. Porque, cara... Eu acho que chega num limite que realmente, sei lá, o cara tá puto com outras coisas e acaba... O cara vim no meu falar, pô, Lárcio, tá mó estranho. Beleza, eu levo numa boa. Mas de repente o cara vai pra você e fala, tá mó estranho. Você fala, quem é você, rapaz, pra você falar que eu sou estranho. Eu acho compreensível quem se revolta com isso também e manda... Fala pra merda você, entendeu? Eu não faço, mas eu não julgo quem faz, não. Eu até queria ter um pouquinho dessa raiva mais, sabe? Mas se for pro entretenimento, é válido. Se tu souber te distanciar... É, eu me distancio. Tu sabe que se tu tá achando graça e a pessoa tá irritada, aí vale. Agora, se tu te irritar... Porque aí tu pode... O que o lance é tu responder coisas sem sentido e erradas. Tipo, ah, o cara falou do Belfort. E aí tu inventar um negócio, assim. E mentir pra ele. Mas Belfort assumiu em setembro que ele te tava cheirado sim. É só olhar os vídeos do Fantástico. Aí o cara vai, tipo, atrás, vai escrever um textão, isso nunca aconteceu. Não, aí é massa demais. É, né? Mas o ruim é, tipo, você pegar a água com essas paradas, você ficar puto, ficar triste, ir lá, ficar com raiva, perder uma noite de sono, ficar ansioso. Isso é merda. Tu fica. Isso é merda. Tu te irrita mais. Não, não fico, não fico. Não mais, eu acho que já fiquei. Já mandou mensagem, tô puto, quero dar um ponto, cara. Mentira. Já mandou. Tô falando... Exatamente. Não, mas eu não... Que filha da puta. É, mas é isso, não, eu acho que isso é legal, porque, cara, a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então é isso que eu acho que faz mal. Mas é isso, tem que lidar com paciência. Isso é, você tá na internet se expondo a sua opinião, naturalmente vai ter muita gente que não vai concordar e... Obrigada. Obrigada. Obrigado.